No próximo domingo de cinema, 1h15, um garoto vivendo as mais incríveis aventuras no Lago Encantado. 3h da tarde, para este homem o ataque é a melhor defesa, a fúria do protetor. 5h, Ken Reeves em Caminhando nas Nuvens, do mesmo diretor de Como Água para Chocolate. 4h, 7h da noite, Al Pacino, Robert DeMiro, os dois maiores atores de Hollywood, um duelo imperdível, Fogo contra Fogo. Somente grandes filmes, superproduções inéditas, no próximo domingo de cinema.